E pra todo mundo que tá chegando agora, eu sou a Queca, esse aqui é o Bruno e esse é o Plínio, nós somos do Enriqueta Vai. Faz dois anos e meio que nós estamos viajando pelas Américas e agora estamos na Costa Rica. Bora conhecer a Pura Vida com a gente? Meu Deus, cara! Tamo numa enrascada. As cachoeiras mais azuis da Costa Rica. Uau! Tá muito gelada, Bruno. Tá gelada, mas dá pra ver. Não quero, vai lá, vai lá. Pacas entraram em mim. Gelada, né? Agora então é voltar pra casa, última noite na casinha, amanhã, cedo, voltamos a viajar, né, linda? Voltamos! Enriquetinha, tamo junto! E nós aproveitamos nossa estadia na casinha container pra deixar a Enriquetinha nos trinques. A gente arrumou tudo que tava mais urgente, arrumamos pia, arrumamos encanamento, arrumamos um pouquinho dos ferrugens que estavam por ela toda e deixamos ela bem bonitinha pra gente continuar viajando tranquilamente. Gente, do nosso lado, olha aqui! Será que ele não tem medo mesmo se eu chegar perto? Chega lá, vê! Não muito, tadico! Pra ele não assustar. Ele é muito lindo, Bruno! Que bonitinho, velho! Ei! Ei! Ei, menino! Que legal! Ô, menino! E acabamos de sair definitivamente da nossa casinha. Deixou a casinha fixa. Deixamos a casa fixa. Deixamos o container. E agora voltamos pra pista, né, Bruno? Tava com saudade já, viu? A gente tava com saudade da Enriquetinha. Agora estamos indo em direção ao litoral, né, Bruno? Aham! Não sabemos ainda onde exatamente, né? Não sabemos. Mas vamos pra praia e lá a gente vê. O que faz. Ver onde fica, ver o que faz. A gente ainda precisa abastecer. A gente precisa passar no mercado e pegar água. Porque a gente tem aquele esquema de água mais barato. Não sei se eu deixei já aqui. Mas a gente tem um esquema de água muito bom. Que é a metade do preço que a gente pega numa máquina no mercado, né, Bruno? Aham! Temos que abastecer também, né? Temos que abastecer. Ah, tem algumas coisinhas ainda que a gente vai fazer aqui na capital. A gente ainda volta aqui pra São José. Quando os nossos amigos do Brasil vierem pra cá, porque aí eles desembarcam aqui, né, Bruno? Então, se ficou alguma coisa, a gente volta aqui ainda. Mas agora estamos direcionados a outros ares. Agora a gente quer praia, né, Bruno? Faz tempo que estamos sem praia. Então vamos voltar pro mar. Vamos que vamos. Bora abastecer então R$6,66, é isso? O litro da gasolina então aqui. E o diesel R$6,09 seria o equivalente a R$6,09, né? Eu acho que tá bem parecido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pedaginho. Mais um. Mas os pedaços aqui não são tão caros, pelo menos comparando com os da Colômbia, né? Aqui, esse aqui a gente vai pagar o quê? R$8,30, né? R$8,30. O primeiro a gente pagou R$6,30, esse R$8,30, o segundo. Mas andamos um pouco, né? Andamos um pouco, é. É que um é logo na saída da cidade, né? Eu acho que tem toda a saída de cidade pelo jeito aqui, né? Toda a saída e entrada de cidade, não sei. Vamos ver. Lá pros lados do Caribe a gente não pagou muito, né? Tinha menos, né? Começou a ter mais nem em San José. É. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Nós paramos ali atrás de uma casa para perguntar onde que enchia gás. O cara estava explicando para a gente, mas não tem nome, não tem na internet, nem nada. Aí ele falou, o menino é de lá, ele está indo para lá agora, segue ele na bicicleta. Aí o menininho está indo na bicicleta, nós estamos seguindo ele aqui. No fim das contas, não encontramos o lugar do gás. A gente vai ter que trocar o botijão mesmo, a gente vai em outro. Mas paramos aqui no lugar que indica que tem aquelas águas que a gente falou, aquela... É tipo um dispenser, assim, eu vou mostrar para vocês, que a gente consegue pegar água bem mais barato. E aí a gente viu que era tipo um mallzinho, ó. É tipo um mall abertinho. A gente parou aqui, a gente precisa comer alguma coisa, não temos nada na nossa cozinha, na geladeira, nem nada. Plínio está aqui, fazendo o xixizinho dele. Vamos pegar alguma coisa para comer e vamos ver. Vamos ver o que a gente vai fazer. E é assim, ó, gente. A gente paga aqui e pega água aqui, né, Bruno? E sai muito mais em conta. Metade do preço para a gente. Metade do preço. Aqui dá 12, é mais barato ainda do que lá. Olha, é mais barato que em San José, né? Mais barato que em San José. Nossa, que ótimo. Vamos lá. Vai. Você gosta de passear? Olha, e aqui é um mallzinho. Mas a gente vai ali, ó, comer alguma coisa. Vamos, Plínio, vamos? O que você está cheirando aí? Ai, dando água para o Fiotinho, na nossa paradinha. Passeou, agora tomou água que nem um camelinho. Agora podemos seguir viagem, né? Agora podemos seguir viagem? Podemos. Você joga fora o resto da água dele? Jogo, você abre o caminho? Não sei se eu abro. Obrigado. Tô. Paramos rapidinho no mercado. O Bruno está com resquícios de supermercado aí, ó. Guardando as coisas nesse caos aqui. Nossa, a gente não terminou de arrumar tudo para vir para cá, gente. Porque a gente tinha que fazer o nosso pacote que vai lá em cima. Que é onde a gente guarda nossas coisas de inverno e tal. E lá onde a gente estava, tinha uma cobertura que a gente não conseguia ficar em pé em cima da Kombi. Então a gente guardou tudo aqui. Guardou assim, né? Tá tudo ali no meio para a gente guardar. E agora a gente pegou, gente. A gente veio aqui no mercado que a gente já tinha feito aquela... Como que fala? O clube de membros, né? O clube de desconto e tal. Só que daí eu peguei... Gente, fazia tanto tempo que eu não pegava jornalzinho de mercado. Até peguei para ver as promoções e tal. A gente só pegou algumas coisinhas hoje para a gente não ficar sem comer nada. Mas não fizemos uma compra, sabe? Então amanhã a gente... Hoje a gente vai encontrar um lugar para ficar, se estabelecer e tudo mais. Amanhã a gente começa a viver. Então a gente vai fazer uma compra e etc. Nossa, acabou tudo, gente. Macarrão, arroz. Coisa básica, assim. A gente vai ter que comprar tudo amanhã. Então hoje já pegamos um lanchinho ou outro. Né, carinha? O que você está vendo aí? A placa está bem presa depois que a gente reforçou. Está ótimo. É que a gente está pegando muito vento, né? É verdade. Mas está bem presinha. Muito vento. Ai, vamos embora? Vamos procurar um lugar que você está. Vamos. Vamos naquela praia aqui perto que eu vi lá. Vamos dar uma olhada nesse lugar. Pode ser? Vamos. Chama Praia Hermosa. Vamos ver algum lugar lá. Vamos lá. Vamos para a praia charmosa. Se é seguro, tem algum ponto... Tem praia linda, né? Vamos lá. Vamos ver se tem algum ponto interessante lá. E aí Tchau, tchau. E aí, encontramos um belíssimo quintal, né? Belíssimo, nossa, meu, que lugar bom. Delicioso, pelo jeito a gente vai ter um pôr-do-sol espetacular hoje aí. Olha, voltamos para o Pacífico assim, ó. Pé na areia. Delícia, hein? E aqui é praia de tartaruga, tem um monte de placa de ovo de tartaruga. Tem também muitos lagartos, né? Muito lagarto, já viam alguns iguana, né? Eu não sei se é iguana, acho que é iguana que o pessoal estava falando aí. Você gostou, Plínio? Você gostou, Pipão? Ô, Pipo! Acho que ele gostou, né? Ó, que delícia, gente. Parece um paraíso. Bora abrir uma gelada agora, comemorar que a gente chegou? Bora! E aí, que beleza. Voltamos para a praia, Plínio! Cara, e esse lugar aqui tá bom demais, cara. Vai começar o pôr-do-sol daqui a pouquinho, ó. Muito lindo. Cara, a gente já viu nessa árvore aqui, ó, esquilo, várias iguanas. Já vimos duas araras vermelhas. Não conseguimos filmar nada por enquanto, né, linda? Mas vamos filmar. Primeiro dia ainda. A gente começou a dar sorte quando a gente estava arrumando as coisas aqui em cima da Kombi. Verdade. A gente não levou a câmera, nada, e a gente ficou arrumando as coisas que a gente tinha deixado aqui, né? E a gente colocou aqui no bagageiro. E, gente, um casal de araras, eu acho que tá em carzinho, né? Passou, aí depois esquilo, depois iguana. Gente, a gente tá no meio de um paraíso de animais. Nossa, demais, né? Muito lindo, muito lindo. Já veio o vizinho das casas ali conversar com a gente. Pelo jeito é bem seguro, nós nem perguntamos. Na verdade, a pessoa veio só pra ver a Kombi mesmo. Falou que amou a Kombi, que a Kombi é linda. Não perguntamos se é seguro, mas acho que é muito de boa, cara. Passa um monte de gente aqui a pé, tranquilo. A gente vê criança passando sozinha. Vê mulher andando de boa também, sozinha. Acho que é bem tranquilo. E é isso. Mais um lugar paradisíaco aí. Como a Keca disse, nós já arrumamos lá em cima. A gente passou tudo pra lá. Mala, roupas de inverno, barraca, saco de dormir. Tudo que é de lá, nós já empacotamos. Prendemos ali. Vamos ver se não entra tanta água dessa vez. Mas a lona tá toda furada. Não tem jeito, acaba entrando um pouquinho. O jeito vai ser a gente comprar uma lona nova mesmo. Aquela lá tá toda furada. Por isso que a gente não tá dando conta. É, mas eu acho. Mas aí a gente comprou uma bem resistente. Passa por cima dessa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. A gente ainda vai ter que ver o negócio do gás. A gente acabou não gravando, deu tudo errado. O negócio do gás também. É, nós não sabemos como nós vamos fazer ainda do gás, né? Porque aí o nosso tamanho do lugar que a gente precisa colocar o gás, né? O tamanho da... Ele é bem apertado ali. A gente fez na medida pro gás não ficar indo de um lado pro outro. O gás não balançar. Então a gente fez exatamente na medida do gás de 5 quilos. E agora o cilindro daqui a gente por enquanto não encontrou algum que caiba lá, né? Nenhum. E não tem cilindro pra caber ali dentro. Nenhum lugar tá querendo passar o gás pro nosso botijão. Então não sei se a gente vai continuar com ele. Tentar reencher em algum outro lugar. Vai ser alguém passa por gravidade. É. Algum coisa assim. Isso é um problema pros próximos dias. Hoje então vamos tomar uma cervejinha e curtir o pôr do sol, certo? Vamos. Qual que é a mais gelada? Tá no freezer. Pega ali pra nós. Ah, a gente fez a prateleira aqui. Não sei se a queca já mostrou. Ah, eu mostrei. Fizemos aqui. Tá vendo que não tá ainda com acabamento e tal, né? Que a gente só recortou a nossa mesa que a gente usava aqui assim. Usava aqui atrás da queca pendurada. Presa aqui, ó. E uma mesa, né? Pra queca editar. Como a gente usava muito pouco, nós cortamos ela. E fizemos uma prateleira ali que agora cabe mais coisas ali, ó. Acho que vai ser mais útil pra nós. Sem dúvida. Hoje vamos trocar de cerveja então. Não é mais a Pilsen, correto? Vamos. Vamos experimentar, né? A gente já provou, né? Na nossa degustação. Ah, eu nem lembro. É. Mas vamos provar então uma diferente da Pilsen, só pra variar. Hoje não tinha promoção, tava tudo no mesmo preço. Então, pegamos a latão de Imperial por 13, né? 13 reais. Uma latona de 710. Tá valendo, pô. A gente acha que é do tamanho assim, de uma 600ml. É, é um pouco maior que uma garrafa de 600ml, né? Preço justo, bem bom. Serão. Tchim, tchim. Tá, Bruno. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Não. Opa. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bora. Aqui do lado. Olha. Olha. Ali. Ali. Mararona. Olha quem tá alvoroçado. Tchim. Aqui do lado. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 Legenda Pedro Esteves 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 Legenda Pedro Esteves